Olá, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um e-commerce Brasil e hoje nós vamos conversar com o Pedro Eugênio. Pedro Eugênio é criador da busca de desconto e de um movimento que foi o maior sucesso ano passado em todo o varejo brasileiro, que é a Black Friday. Pedro, eu queria que você começasse para a gente falar um pouquinho do histórico, para quem está vendo. Por que você trouxe, por exemplo, a Black Friday? Vamos resgatar um pouquinho. E aí você fala um pouco do histórico, dos resultados, como é que foi isso o ano passado? O Black Friday, o primeiro ano Black Friday aqui no Brasil foi em 2010. Como você disse, eu tenho um site de busca de descontos e fazer total sentido, a gente era um site agregador de descontos. E eu vivi um Black Friday. E quando eu vi tudo aquilo, que Black Friday ela falou, não é só um dia de descontos, é todo um evento, as pessoas saindo, já deixou, passou já do limite de ser uma data de descontos, é mais, existem festas, existem eventos, as pessoas na rua, aquela coisa de filas. E eu vi aqui e falei, isso pode acontecer no Brasil. Em 2010 a gente trouxe essa data para o Brasil, a gente agora está indo para terceira edição, para quarta edição, 2012 terceira edição. E cada ano surpreende mais ainda, pela quantidade de acessos, de pessoas, de compras. No primeiro ano foram coisas de 100 milhões, de 10 milhões em 2010, a gente passou para 100 milhões em 2011. Em 2012 a gente chegou à barreira de 217 milhões. dobra? Está dobrando, está dobrando. Então a gente imagina um crescimento muito grande do movimento, eu acho que de fato o Black Friday ele virou uma realidade no país. Já é uma data esperada. Já é uma data esperada, já faz parte do calendário, isso é muito importante, do fabricante, da loja e da própria, da mídia. E das pessoas, dos clientes. As pessoas naturalmente acabam esperando essa data, esperam comprar, principalmente esse ano vai ser super importante, que ele vai ser muito perto do Natal. Quando é a Black Friday esse ano? O Black Friday acontece dia 29 de novembro, acontece aí 3, 4 semanas antes do Natal. A gente fala 3, 4 semanas que é o pico de vendas do Natal. Sim. Principalmente quando a gente fala de e-commerce. Então a gente imagina que muita gente, como aconteceu no ano passado, vai acontecer mais forte esse ano, de antecipar as compras de Natal e usar o Black Friday para acabar comprando mais barato para os seus presentes. Perfeito. Pedro, com esse crescimento todo, nós temos uma característica brasileira que nós somos meio ruins de planejamento. E aí no sucesso, quando dobrou em 2012, saiu aquela que não era Black Friday, era Black Fraud. Como é que foi a percepção você por trás dessa coisa? Enquanto consumidora eu tive percepções diferentes. Como é que é isso, a conscientização que vocês fazem para o lojista para vir para a Black Friday? Vivi, como você disse, eu acho que a palavra de ordem do Black Friday chama planejamento. Parte desde o princípio de você comprar um produto, negociar melhor esse produto, até estruturar todo o teu negócio para poder dar conta da quantidade de pessoas, da quantidade de pedidos que você tem nesse dia. Então se você não tiver um planejamento, você vai ter, existem problemas. E o que a gente identificou em 2012 e mesmo fazendo um trabalho muito forte de conscientização, de levantar essa bandeira, a gente percebeu que nem todo mundo entendeu o que poderia ser essa data. Achou que podia levar vantagem sobre a data? Achou que podia levar vantagem, não se preparou, sites caíram, produtos, empresas criando campanha de Black Friday em uma semana e maquiando o preço. Então a gente teve casos desde pequenos, médios e grandes fazendo maquiagem de preço, que era aquela coisa de subir o preço e depois oferecer desconto. Essas pessoas, essas empresas, elas foram crucificadas pelo público que participou do Black Friday. Quem fez tudo, quem adotou esse tipo de técnica, ele foi crucificado no Black Friday no ano passado. E quem fez direito, quem se planejou, quem se organizou, que a gente tem casos desde pequenos, grandes... Você pode contar alguns casos? A gente tem casos, por exemplo, de pequenos lojistas que, quando a gente conversou, já entenderam o tamanho do Black Friday, porque tinham conhecimento, passaram, ouviram isso lá fora, porque muita gente não conhecia, engraçado, mas muita gente, muitos grandes e-commerce, não conheciam nem lá fora o Black Friday e fez o planejamento direitinho. Se organizou, eu tive casos de clientes pequenos, porque o Black Friday não é só para cliente grande. Isso é importante que fique claro. Ele contratou familiares, ele passou gente na rua, olha, vem cá, vai ter o Black Friday, a gente vai ter, muito provavelmente, fica em stand-by aí. Se eu precisar, eu te chamo para ajudar no picking dos produtos, na organização dos produtos. Essas empresas, elas cresceram 10, 20 vezes o volume de pedidos normal de um dia. E isso foi para todo o Brasil, não é só aqui do estado de São Paulo, por exemplo, essas histórias? Todo mundo. Aonde eu vou, porque a gente está num processo agora de intensificar essa evangelização, desse planejamento para o Black Friday e a gente conversa com todo mundo. Do pequeno, do médio, do grande, do cara da capital, do cara do interior, do cara que se preparou, do cara que não se preparou para o Black Friday e todas as informações que a gente tem são sempre absurdas. De empresas médias que vendem 800 pedidos por dia, 800 de moda, por exemplo, moda foi um mercado muito forte, que tinha em média 800 pedidos, foi para 35 mil pedidos. Uau! Então isso é surreal. Num dia? Num dia. Num dia. E mais do que isso, quem fez direito, eu acho que isso é super importante a gente dividir, quem fez errado, crucificado... Pelo consumidor que disse basta. As pessoas... Não, a gente não pode esquecer que está pré-natal, então a pessoa não teve uma experiência legal ou esse cara fez algum preço errado ou qualquer coisa parecida, ele não voltou para a loja. As pessoas não enxergam isso, que é esse relacionamento, construir esse relacionamento com o consumidor é uma grande chance para construir o relacionamento, criar uma experiência de compra para esse consumidor. Sim. E depois... Até para formar base de clientes para quem está começando aí. Formar base de clientes para quem está começando aí. É um jeito... É trazer esse consumidor... E eu tenho casos, e eu não estou te falando de gente grande. Sim. Estou falando de gente pequena, média, que teve recompra de 60% para o Natal. De quem trabalhou direito, que fique claro. De quem trabalhou... Quem trabalhou direito vendeu no Black Friday e quem trabalhou direito revendeu, fez uma... O usuário fez uma recompra naquele site para o Natal. Imagina o potencial disso. Então é besteira, é burrice hoje quem não se planeja para o Black Friday. O que a gente... Tem empresa, olha, não é o meu momento, não consegui planejar, não tenho braço para planejar. A sugestão é que a gente faça. Não faça. Não faça o Black Friday. Entra para o Black Friday dentro de uma estratégia, de um planejamento, de fidelização, que nem você levanta sempre essa bandeira no Brasil, Vivi, de construção de um relacionamento com esse consumidor. Aí o Black Friday, ele encaixa que nem uma luva para essa empresa. Se não fizer parte de uma coisa maior, a gente sugere que não entre no Black Friday. Se for só uma ação de marketing vazia, não participe. Não funciona. A gente já viu. Eu acho que eles não fazem uma pergunta, Pedro. que eu acho que é importante assim. Que imagem que você quer, enquanto lojista, tenha da tua loja? Como é que é isso lá para vocês? Assim, na hora que você senta, eu estou vendo que você tem muita transparência para falar participa, não participa. Se for para participar, o melhor caminho é esse. Mas acho que as pessoas não se perguntam. Então, por exemplo, essas lojas, sei lá, que não trabalharam direito, que fizeram o jeito errado, a imagem que eles tinham, ou que eles tiveram para o Natal, foi péssima. Não deu para ele reconstruir essa confiança junto ao consumidor. Como é que você está fazendo isso hoje, considerando que essa pode ser, como foi para muitos varejistas no ano passado, a maior data do varejo? Tá. Vivi, eu acho que o meu trabalho é conscientizar, é ensinar. Eu vejo o trabalho do e-commerce Brasil fazendo isso. Eu vejo o trabalho do Sebrae fazendo isso. Eu vejo o trabalho das entidades fazendo isso. De preparar e mostrar para ele se fizer direito, se planejar direito, vende bastante. Você fez uma pergunta que eu acho sensacional. Onde você quer estar? Qual a imagem que você quer construir da tua empresa, do teu e-commerce, do teu negócio perante o consumidor? A gente não pode esquecer que, mais do que o ano passado, as pessoas estão saindo para a rua, elas estão indo no Facebook, elas estão indo nas redes sociais reclamar. As pessoas se falam, a gente esquece disso. Elas se falam. O consumidor não é burro, que nem muita gente acha, que nem muito profissional acha, que nem muito empresário acha. A gente está longe de ser burro. Então, essa é a pergunta que a gente faz também. Qual é a tua imagem que você quer construir? Porque ele faz parte de um todo, Vivi. Se você quer construir uma imagem maior para a tua empresa, daqui a um ano, daqui a dois anos, você vai construindo, construindo. Daqui a pouco, o que é um problema hoje do e-commerce, é as empresas ficarem brigando por preço. Quando você começa a fazer essa pergunta, posicionar a tua empresa, criar um relacionamento com esse consumidor, ele deixa de olhar simplesmente no preço. Verdade. Então, se esse empresário, se essa pessoa não tiver essa consciência, a chance de ele ter sucesso no futuro, principalmente com grandes players entrando, qual a vantagem que ele vai ter na cabeça do consumidor? Ele tem o mesmo preço, ou às vezes até um pouco mais caro, porque esse cara grande, ele sabe comprar, ele tem dinheiro para fazer barganha. O pequeno, o médio, até o grande, não tem. Até porque a indústria tem limitação. Tem limitação. Então, se você não levantar essa pergunta e construir essa imagem dessa loja, além de você ser crucificado, ter problemas de Procon, ter problemas de reclamação, ter problemas de processos do consumidor que foi mal atendido. E o consumidor, hoje, ele está tirando o print screen da tua tela. Ele está gravando a informação do teu preço que você vendia lá atrás. E ele vai usar isso contra você. Ele vai te processar. E isso é uma coisa que não é do movimento, é da escolha do varejista. É da escolha do varejista. Assim, a gente tem... O Black Friday já é uma realidade no país. Por muitos méritos de muita gente que fez certo. As pessoas não compraram e eu vejo algumas informações de o brasileiro compra porque ele é burro, porque se não tiver desconto ele compra de mesmo. Não, eu acho que já passou essa fase do até 70% a pessoa compra. Sim. Eu acho que ela tem ferramenta hoje na internet, ela tem informação na internet. Eu acho que acabou. Se vendeu o que vendeu, tem muito também de pessoas que fizeram certo. Então, é importante. As pessoas vão comprar, o movimento Black Friday está aí. As pessoas podem usar. Tem que se aproveitar da data. Ô Pedro, uma curiosidade que geralmente nos perguntam aqui é, eu preciso subir a loja inteira no Black Friday? Eu posso ir por categoria? Eu posso ir por produto? Como é que é isso? Eu acho... Também me fazem muito essa pergunta. O conceito do Black Friday, ele não é a loja inteira com desconto. Isso é muito importante. Até a gente viu algumas pesquisas no ano passado, dando conta que 100% dos produtos da loja, somente 2% tiveram desconto. Isso é natural. O Black Friday, a ideia do Black Friday é as lojas pegarem um pool de produtos, pegarem alguns produtos específicos, negociarem alguns produtos específicos com os fabricantes. Tem produto que a gente sabe, de alta demanda, de alta... Olha, uma TV de super que está todo mundo procurando. Você não vai encontrar essa TV no Black Friday. Ele não tem essa expectativa, até para o consumidor não tem essa expectativa. Sim. Mas ele pode comprar sim uma TV, 32 polegadas, que por causa de um controle, um botão, uma função que eu, você e 99% das pessoas não usam, ele vai oferecer com desconto melhor. Ele vai criar um produto isca. Então, Black Friday, ele não é o site inteiro com descontos. Perfeito. É pegar um pool, o que a gente sugere é, o que você é forte? Se você é forte em tênis, em TV, foca no que você é forte, foca a tua... Outra sugestão, na hora de comprar, para o Black Friday uma estratégia muito interessante é, você tem uma carteira para comprar produtos. Sim. O que as pessoas... Eu vi algumas pessoas fazendo um planejamento errado de, eu vou comprar um pouquinho de tudo e oferecer isso com Black Friday. Você não é competitivo. Vira mais um. Vira... Foca teu dinheiro em alguns parceiros comerciais, alguns fabricantes. Você já tem um bom relacionamento, por exemplo. E você pode falar assim, olha, eu vou comprar 10 vezes mais do que eu estou acostumado a comprar de você. Mas, em contrapartida, me oferece um desconto e esse desconto você repassa para o teu consumidor. Então, é focar teu investimento na tua linha de produtos. Se é forte ou num produto que as pessoas estejam procurando. Eu já também tive casos de, no ano passado, vendeu muita TV de plasma. Sim. Eu até lembro de alguns comentários, ah, mas isso aí ali... Gente, as pessoas compraram TV de plasma, talvez não seja para colocar na TV, na sala. Na sala. Mas elas compraram para colocar no quarto, com preço 50% mais barato, 30% mais barato, é natural, eu quero. Sim, sim, sim. Para colocar na casa, na casinha... Na churrasqueira, sei lá onde seja. Em qualquer lugar. Então, o Black Friday é uma opção também para essas pessoas, para comprar um produto que elas nunca tiveram. E uma coisa, eu estava conversando com um americano. Sim. E ele falou assim, como consumidor, uma coisa que ele falou, que até hoje eu guardo isso, ele falou o seguinte, a grande sacada do Black Friday, para você aproveitar o máximo do Black Friday como consumidor, é você não vai para comprar o que você quer. Ah, eu quero uma TV 30... Vá para comprar o que tem de bacana. Como a gente vai no Outlet... Sim, sim, sim. Se você for comprar aquele pênis, provavelmente você não vai encontrar, porque deve ser muito procurado, qualquer coisa parecida. Mas, quando você vai para o Outlet e vê a oportunidade de compra, que você não estava pensando em comprar, mas para aquele preço que você vai comprar... É uma oportunidade. Você acaba fazendo um grande negócio. Perfeito, Pedro. Perfeito. Pedro, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Sucesso para o Brasil, né? Assim, não para você só, que é organizador, para essa próxima Black Friday, que a gente de fato trabalhe sem o jeitinho brasileiro para poder enganar os consumidores achando que vai levar vantagem. Essa é a mensagem, a Black Friday está aí. Saibam aproveitar a oportunidade a favor da tua loja e não contra a tua loja. A gente fica por aqui nesse observatório e até a próxima. Tchau, tchau.